Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, não é verdade? Mas hoje eu vim aqui fazer uma única pergunta. Eu quero saber de vocês. Você já comprou a sua unidade Tarrafa em Viva Park? Não? Ah, eu não acredito. Tá perdendo tempo e tempo pra mim, ó, é dinheiro. Isso mesmo. Gente, ainda temos algumas unidades disponíveis para venda. Gente, tá sendo um sucesso de venda o Tarrafa em Viva Park. Já foram 80% do empreendimento vendido. Tá sendo um sucesso. Olha, temos disponível unidades a partir de R$ 163.290,00. Parcelamento facilitado direto com a construtora. Gente, só não compra e ganha dinheiro quem não quer. É, pessoal, são apenas duas torres. E a localização é privilegiada. Você consegue enxergar toda a cidade. Dependendo da unidade que você adquire, você consegue ver também o estádio de futebol. Você consegue ver a van. Você consegue ver o futuro shopping que a gente crê que vai sair também. Então, corre pra cá, vem fazer um simulado das parcelas e tudo mais. Tô te esperando. Corre!